Olá, meu nome é Nicole Kiritamura e sou cursando Medicina Veterinária na Instituição Unicesumar de Maringá, Paraná. Minha orientadora é a professora pós-doutora Graciela Luca Brassini e o título do trabalho que vou apresentar é Maus-tratos com os animais, uma pesquisa investigativa. A domesticação dos animais foi uma das maiores realizações da humanidade, pois com ela ocorreu a intensificação da inter-relação entre os seres humanos e os animais e, por esse motivo, foi decidido em consenso pela sociedade que os animais, já que foram domesticados, são dignos de condições mínimas de bem-estar. A escassez de informações, compreensão e conhecimento na área de bem-estar, tanto por parte dos tutores quanto por profissionais, é um impasse para que seja colocado em prática o conceito da ciência animal. Por isso, a participação e a conscientização da sociedade em relação aos maus-tratos contra os animais é de grande importância para que eles fiquem cada vez mais longe dessa triste realidade, a crueldade. Os objetivos do trabalho é realizar um questionário de teor investigativo sobre os maus-tratos, enviar aos alunos do primeiro e quinto ano de medicina veterinária e mostrar e analisar, em forma de gráfico, as respostas desses alunos e observar se durante os cinco anos de curso, os alunos demonstraram alguma diferença em suas opiniões sobre a crueldade animal. Além disso, servir como fonte de informações para pessoas que buscam conhecer mais sobre o assunto e tentar conscientizar a população sobre os atos cruéis cometidos contra os animais. Os métodos para a confecção do trabalho foi a realização de uma pesquisa descritiva e qualitativa de teor investigativo por meio de um questionário estruturado que foi enviado para os alunos do primeiro e quinto ano de medicina veterinária da Universidade do Mar de Maringá, Paraná, através do aplicativo Google Forms. Este questionário foi composto por 10 questões sobre os maus-tratos contra os animais e ficou disponível durante 15 dias no mês de junho de 2021 para ser respondido pelos alunos. Por fim, foram omitidas 17 respostas de cada turma, totalizando 34 entrevistados. De acordo com a Lei nº 9.605, de 1998, são considerados atos de maus-tratos manter animais presos em locais pequenos, sujos, sem vestilação e espaços necessários, não disponibilizar água e comida e não oferecer assistência médica veterinária, podendo ser aplicada multas como reclusão de 2 a 5 anos e proibição da guarda do animal. Sendo assim, uma das perguntas aplicadas aos alunos foi Você conseguiria identificar um ato de maus-tratos? E as respostas foram praticamente unânimes, onde 100% dos alunos do primeiro ano responderam sim, como mostra o gráfico 1, e dos alunos do quinto ano, 94% responderam que sim e 6% responderam não sei dizer, como mostra o gráfico 2. A teoria do elo é uma teoria que diz respeito à relação entre a violência doméstica e os maus-tratos contra os animais, na qual existem estudos que comprovam que essa relação realmente existe. Portanto, a próxima pergunta aos alunos foi Você acredita que os maus-tratos contra os animais e a violência doméstica apresentam relação entre si? E a grande maioria dos alunos apresentaram respostas positivas, com 94% dos alunos do primeiro ano respondendo sim e 6% respondendo não sei dizer, apresentado no gráfico 5 e 100% dos alunos do quinto ano respondendo sim. Conhecer as leis que protegem os animais contra os maus-tratos é de grande importância na atuação de um médico veterinário. Assim, a próxima pergunta apresentada aos alunos foi Você conhece alguma lei referente aos maus-tratos contra os animais? Como esse é um assunto muito discutido na medicina veterinária, os alunos do quinto ano mostraram 100% das respostas positivas, assim como mostra o gráfico 18 e os alunos do primeiro ano apresentaram 82% das respostas sim e 18% não, como apresentado no gráfico 17. Atualmente, a legislação prevê reclusão de 2 a 5 anos como penalização para a prática de abuso e maus-tratos contra os animais. Por isso, a última pergunta apresentada é Você concorda com a penalização como multas e detenções para pessoas que praticam atos de maus-tratos contra os animais? Mostrando como resposta, tanto os alunos do primeiro quanto do quinto ano 100% positivas, assim como mostra nos gráficos abaixo. Portanto, analisando as respostas, foi possível observar que os alunos do primeiro e do quinto ano de medicina veterinária da Unice do Mar não apresentaram grandes diferenças de opiniões, na qual 30% das respostas foram idênticas, 20% apresentaram grandes diferenças e 50% diferenças mínimas. Sendo assim, cada vez mais os estudantes da área de medicina veterinária buscam obter maior conhecimento a respeito dos maus-tratos, tema de grande importância na graduação de veterinária, já que todos os animais merecem respeito e devem ficar o mais distante possível da crueldade humana. Para finalizar, essas são as referências bibliográficas e os agradecimentos. Muito obrigada a todos!